Eu fiquei com uma pessoa Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando um tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor num quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém